O acidente aconteceu na noite de ontem, dia 10, entre as cidades de Confresa e Porto Alegre do Norte, onde essa carreta, container, desceu o barranco da BR-158. Segundo o motorista, que não quis gravar entrevista, ele teria cochilado ao volante no momento em que o acidente aconteceu. Segundo o motorista, ele vinha de São Paulo para o frigorífico de Confresa, porém passou direto na rotatória, que fica no perímetro urbano de Confresa, e seguiu rumo à cidade de Porto Alegre do Norte, onde na BR acabou descendo o barranco. O motorista sofreu ferimentos leves.